Este é uma cápsula e nós vamos falar de um crime bárbaro que aconteceu lá em Londrina, né? Essa moça aqui foi vítima de um ataque de ácido. Uma outra garota, mais ou menos da mesma idade, essa menina aqui, ela é a Isabelle Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, ela foi atacada por uma outra moça de 22 anos de idade, porque ela é ex-namorada do marido da outra moça, ou alguma coisa assim, ou ex-mulher do atual namorado da outra, e por algum motivo ela resolveu atingir, jogar ácido na garota, né? Um crime absurdo, sem dúvida alguma, mas infelizmente uma tendência que tem crescido. Vamos falar sobre essa coisa de crimes com ácido, que é uma coisa muito triste, né? Que acontece e é relativamente comum aqui no Brasil, e não só no Brasil, na Índia, e até na Inglaterra agora, está uma verdadeira epidemia de crimes com ácido. Essa notícia foi sugerida por minha barba está cheia de carrapato, por que maçons derrotaram templários e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele caso que vai deixar muita gente preocupado, né? A moça aqui, uma moça bonita, jovem e coisa e tal. A outra menina que atacou ela também, jovem, bonita e coisa e tal, as duas estão brigando por conta de um rapaz que está preso, está no presídio, né? Era namorado dessa, agora namora outra, e parece que aí teve uma briga. O namorado brigou com a outra moça, a outra moça achou, por algum motivo, que tinha alguma coisa a ver com a ex dele, e daí cometeu esse crime totalmente absurdo de jogar ácido no rosto da garota, né? É um crime realmente que fere não só fisicamente a pessoa, mas também psicologicamente, porque o nosso rosto, em última análise, é a nossa identidade, né? Não é nem questão de ser rosto bonito ou rosto feio. Se rosto feio fosse ruim, eu já não tinha nem salvação na vida. Mas o problema não é a beleza ou não beleza, o problema é a sua identidade, né? Você não faz ideia do quanto que muda, né? O quanto que isso impacta no psicológico, você olhar no espelho e não se ver no espelho, né? Então, é uma situação muito triste que aconteceu lá, né? Infelizmente, é um crime relativamente comum no Brasil, o uso de ácido por mulheres nessa situação. E, bom, a mulher foi presa, a outra que cometeu o crime, né? Vai pra cadeia agora, ou seja, ela conseguiu destruir a vida da menina, e a dela também, e provavelmente agora o marido ou namorado vai arrumar uma terceira pra arrumar isso daí, porque, né? Afinal, por que não? Agora que ele tá livre, né? Se livrou das duas aí, coisa e tal. Olha que coisa, né? A PM, ela admitiu ter jogado produto químico em Isabelle por ciúmes do companheiro. E, de novo, ciúmes porque era ex do cara, não tava, até onde se sabe, não tava rolando nada entre eles, e ela tinha brigado com o companheiro, com o presidiário lá, o cara tava na cadeia, e com isso fez esse tipo de ação, né? É uma coisa que realmente não dá muito pra entender a lógica dessas pessoas. Tem aqui o momento em que a moça tá procurando ajuda, né? A garota que sofreu o ataque. Ela acabou sendo levada pro hospital por um desconhecido que tava passando ali na hora, e ela levou ela pro hospital, ela tá em estado grave, tá? Porque não apenas o ácido comeu o rosto dela e algumas partes do corpo, mas também ela acabou respirando ácido. E isso é muito pior. A pior parte é essa. Você ingerir o ácido e com isso você acaba tendo problemas seríssimos no trato digestivo, no pulmão e coisa e tal. Ela tá em estado grave no hospital, tá na UTI, e não se sabe qual vai ser aqui. A soda cáustica é usada em diferentes concentrações, foi só da cáustica que foi usada, e pode causar irritações na pele, até queimaduras severas, né? Segundo a polícia, a informação da polícia do Paraná, a autora do ataque revelou ter usado uma mistura de soda cáustica com água, né? E é a pior situação, né? A coisa mais grave. Então, ao contrário, não é bem um ácido. No caso, a soda cáustica é uma base, mas o efeito é basicamente o mesmo, né? Não muda, ou seja, realmente uma situação muito triste aqui pra menina. E essa é a situação lá do crime, né? Bom, isso daqui não tem muito o que falar. Evidentemente, é um crime bárbaro. A moça merece toda a punição devida. Por mais que o caso seja um caso que choca pela brutalidade, pela futilidade da coisa, né? Um ataque de ciúmes que, putz, provavelmente estava mais na cabeça da mulher do que nos fatos, e uma violência desse tipo. Mas isso traz essa relação de ataque de ácido, que é, infelizmente, comum e está se tornando cada vez mais comum, né? Tem uma lenda que diz que homens usam mais armas e mulheres usam mais venenos, né? E a história não é bem essa, não. O pessoal fala aqui nessa pesquisa que ambos usam mais armas, né? A maior parte de homicídios cometidos por mulheres também usa armas. Essa pesquisa é uma pesquisa americana, lá tem uma quantidade de armas maior na sociedade, pode ser que isso tenha alguma influência, mas o fato é que, o que acontece é que, enquanto os homens, a grande maioria dos ataques feitos por homens é com armas, os ataques feitos com mulher, só metade são com armas. Ainda é a principal coisa usada em tentativas de homicídio, e homicídio ainda é a arma, né? Mas no homem é muito mais do que na mulher. Agora, aí depois disso, as outras causas todas são menores, e mais ou menos equivalentes entre homens e mulheres, e aí você tem a exceção no caso de venenos e ácidos, que nesse caso a mulher tem um salto, a mulher costuma usar mais venenos e ácidos em tentativas de assassinato, né? É uma coisa curiosa isso aí, deve ter certamente uma explicação psicológica por essa coisa, mas não deixa de ser igualmente triste, né? Ácido mata, você pode morrer por ácido. E, infelizmente, está tendo um aumento de casos de ataques com ácido no mundo todo. Na Inglaterra, aumentou 69% do ano passado para esse ano, o pessoal fazendo esse tipo de coisa, e tipicamente é um ataque contra mulheres, né? É curioso isso, né? Parece que realmente é um ataque que a vítima mulher é muito central nessa história. A Índia tem historicamente um problema seríssimo de ataque com ácidos também. É um problema mais antigo lá na Índia, e lá, em termos de quem faz o ataque, muitas vezes é o homem também, quando se sente rejeitado pela mulher, ele usa ácido para fazer o ataque. O que é um absurdo isso, né? Uma coisa totalmente sem sentido. Amigo, se a mulher não quer você, meu amigo, tem um monte de peixes aí no oceano, deixa pra lá, né? Enfim, é muito triste esse tipo de coisa, é evidentemente um crime, né? O cara tem que ir pra cadeia, tem que pagar por isso. Mesmo na ética libertária, seria algo equivalente, né? Infelizmente, isso tá crescendo, tá? Na Colômbia, tá tendo uma epidemia desse tipo de ataque com ácido também. O Congresso fez até uma pena maior lá, pena de 50 anos de prisão para responsáveis por ataques. Esse caso aqui é o caso de uma garota de 14 anos de idade, que brigou com a coleguinha de 14 anos de idade, e ficou com o rosto deformado pra sempre. Aqui ela já tá com 18 anos quando tirou a foto, mas o caso ocorreu quando ela tinha 14 anos. Mas esse é só um dos exemplos lá em Bogotá, na Colômbia. É realmente impressionante essa situação, né? Eu vou te falar uma coisa. Que crime mais sem sentido, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.